Percebi, com vento na cara Quando bate nos seus cachos eu vejo o diferente E se faço parte do desfile desses pássaros O que eu faço agora além de cantar? Eu acho que todo mundo tem Uma sina, uma cruz pra carregar Eu conheço a sua dor Eu amei por esses lados Não tem nada de mais 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 Tem um milhão de coisas que eu não sei E o que eu faço agora além de cantar? Quando eu estou aqui, estou inteiro Você me entende, eu daqui te vejo Eu daqui te vejo Eu daqui te vejo Quando eu estou aqui, estou inteiro Você me entende, eu daqui te vejo 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 Eu daqui te vejo